Não veio o avião, eles fincaram o bambu aqui e fez dois túneis, que é esses dois túneis aqui, certo? Só que aqui, aí no canto, tem um rio, que é a divisa de município entre Salvador e Lauro de Freitas. Só que quando você finca o bambu no lugar úmido, no charco, o bambu renova. Então, após a guerra, que eles viram que o bambu estava renovando e ficando bonito, eles deixaram. Então, formou esses dois túneis. Então, foi feito pelos americanos na Segunda Guerra Mundial. A base da Segunda Guerra era aí atrás do bambuzal, que hoje é a base aérea de Salvador, e a pista de pouso e decolagem da guerra, a pista oficial do aeroporto. Um dos aviões que ficou escondido aqui no túnel foi esse aqui, um 2, o Centapu ali no canto. Aquele avião ficou escondido aqui na guerra.